Agora, olha essa notícia. A Petrobras descobriu petróleo em águas ultraprofundas no Poço Ayangá, entre o Ceará e o Rio Grande do Norte. A profundidade é de mais de 2 mil metros. A região é considerada a mais nova fronteira exploratória brasileira em águas profundas e ultraprofundas, e já foi chamada de novo pré-sal. Só que para ambientalistas, a atividade petrolífera na região pode, sim, prejudicar o meio ambiente. Para fazer uma análise, a gente faz conexão agora com o Gabriel Meira, que é especialista em commodities. Gabriel, boa tarde, seja muito bem-vindo ao Conexão Record News. Eu começo perguntando para você a relevância dessas descobertas, até que ponto a gente pode confiar que o Brasil pode mudar no futuro, se posicionar melhor nesse mercado do petróleo no mundo. É uma vez que hoje a gente importa o petróleo refinado e exporta ainda mais, numa maior quantidade, o petróleo bruto. Boa tarde. Boa tarde, Kelly. Boa tarde a todos. Não há de se subestimar essa descoberta, mas ainda há um longo caminho entre a descoberta efetiva do poço e a efetiva comercialidade. Então, a Petrobras ainda tem que fazer testes, principalmente em relação à qualidade do óleo, em relação ao potencial de exploração, para a gente saber qual vai ser o impacto desse poço. Lembrando que é o segundo poço descoberto agora em 2024, ainda tem mais de 15 perfurações para ocorrer na mesma bacia. Então, tem que entender qual o tamanho do potencial de exploração desse poço, para a gente conseguir fazer a conta e entender qual vai ser o impacto efetivo ali, tanto no faturamento quanto na quantidade de barris-dia que a Petrobras consegue explorar. Ainda não temos uma análise estimada de qual o potencial desse poço em específico, mas a Petrobras já tira mais de 2 milhões de barris-dia. Então, qualquer coisa entre 100, 200, 300 mil barris-dia já vai facilitar demais o aumento de exploração e, consequentemente, a receita da empresa. Quando você fala assim, vamos ver se compensa justamente por estar numa região de águas profundas, né? Correto. Quando a gente fala de exploração de petróleo, você tem um longo caminho, né? A primeira parte é, efetivamente, a sonda descobrir os poços que existem ali com o petróleo efetivo, depois ocorrem as perfurações de teste, para depois dessas perfurações a gente entender qual o tamanho da vazão, se não é uma vazão que não compensa explorar, por exemplo. Às vezes, existem poços descobertos que não compensam o custo de exploração. O tanto de petróleo que existe ali para ser explorado não paga o custo de você fretar um navio tanque, fretar uma plataforma, contratar equipe, mobilizar gente e por aí vai. Então, acabam sendo poços que são abandonados. Você tem, de novo, um longo caminho entre a etapa de descoberta e a exploração em si. A Petrobras diz que em torno de 180 dias, que é o que ela precisa para anunciar uma possível comercialização disso, mas o que a gente vê é que entre a etapa inicial até a exploração demoram-se um, dois, três anos. Então, o anúncio veio mais para dar uma calmada no mercado, um banho de água fria, calma, tem muita coisa para acontecer ainda. Ah, mas era justamente isso que eu ia te perguntar, Gabriel. Como é que o mercado recebeu essa notícia? Houve um alívio ali porque a Petrobras passa por um momento ali de tensão, principalmente em relação à gestão, né? Com certeza. O mercado tem andado bem expressado com a empresa nos últimos dias. A possível troca de presidência é um tema bem sensível que tem mobilizado muito as ações nos últimos dias. Nós também tivemos a possibilidade da distribuição de dividendos extraordinários, que ainda não foi fechado com o censo. Então, isso veio como uma notícia boa no meio de tantas ruins. Agora, acho que é uma jogada de marketing perfeita da empresa para realmente o mercado acalmar um pouco e entender quais serão os próximos passos. Se haverá efetivamente uma troca no comando da companhia e se haverá a distribuição desses dividendos extraordinários. Então, venho para dar uma calmada, tanto que a ação estava subindo até agora há pouco. Agora, aguardar para ver como serão os próximos passos e o que virá de novas notícias, né? É claro que existe um longo caminho, como você explicou para a gente, Gabriel, deu para compreender bem. Mas como é que o mercado internacional também acompanha esse tipo de notícia? Já existe uma atenção maior quando algo assim é anunciado? Com certeza. Quando a gente fala de Brasil hoje, a posição dele no mercado produtor de petróleo não é tão relevante quanto os países da OPEP, mas ela é relevante. Nós participamos, enquanto país, de algumas reuniões como convidados. E o Brasil tem uma capacidade de produção de petróleo também interessante. Caso esses poços do pré-sal, principalmente, esses poços de maior profundidade, tenham uma boa vazão e uma boa produção de barril dia, isso coloca o país num cenário ainda melhor de produção energética. O Brasil já é um dos líderes em produção de energia limpa. A maior parte da nossa matriz energética é de energia limpa. E quando a gente fala do petróleo, não é só para combustível. O petróleo hoje está na maior parte dos produtos que nós consumimos. Então, quanto mais reservas, enquanto país, nós detivermos, melhor para a nossa posição em relação ao globo. E nesse sentido, mesmo que a gente aumente a nossa produção, qual é a melhor estratégia? É o país aumentar a produção, mas continuar importando para manter suas reservas? Qual que é a sua avaliação? Não vai, nesse curto prazo, modificar muito. De novo, até a gente conseguir essa comercialização, isso vai demorar. Então, manteremos mais ou menos a produção que já existe. Não tem muito o que fazer quando nós falamos de importação do refino, porque a gente não consegue suprir a demanda interna. Então, o país terá que continuar com essas medidas protetivas, digamos assim, enquanto a gente não resolve o problema. E se tratando de combustível em si, o impacto disso vai ser pouco ou nulo, visto que a maior parte da composição do preço do combustível são de tributos. Então, caso o governo mexa nessa parte, aí sim a gente vai ver uma diminuição maior. Mas a descoberta de novos postos de petróleo tem um impacto quase que nulo no curto prazo nesse preço. Bom, vamos seguir acompanhando. Foi muito bom ter a sua análise, Gabriel. Uma boa tarde para você e até a próxima. Uma boa tarde e uma boa semana a todos. Obrigada. Para você também. Obrigada. Obrigada. E aí